Em Campo Maior, uma dupla é presa após realizar um arrastão em uma residência lá da região. Ao vivo, o nosso correspondente Alexandre Gomes traz mais detalhes pra gente. Bom, de Alexandre, é verdade que eles se esconderam aí numa fazenda? Quais as informações a respeito desse caso? É com você. Olá, Três. Mais uma vez, de volta ao vivo aqui de José de Freitas, região norte, pra trazer essa informação lá do município de Campo Maior, onde essa dupla foi presa. Inclusive, havia uma mulher junto, né? Também foi presa pela polícia militar do 15º Batalhão, que tem o comando do Major Etevaldo. Olha, Três, o caso aconteceu no último domingo. Os dois acusados foram presos em flagrante pela equipe da Força Tática do 15º Batalhão do município de Campo Maior. Estavam realmente escondidos em uma fazenda chamada Pendência, na zona rural de Campo Maior, logo após cometerem o crime. Segundo as vítimas, os acusados chegaram ao local em uma motocicleta e arrebentaram uma das portas da casa. Os homens estavam armados com faca e facão e acabaram cometendo esse crime. Foi um verdadeiro terror. Na residência havia, portanto, dois idosos e também a filha desses idosos, que acabou sendo agredida, como você pode acompanhar nas imagens. Vamos ouvir o Tenente-Coronel Etevaldo, que comanda o 15º Batalhão, lá no município de Campo Maior. Dois acusados, dois envolvidos em um assalto que aconteceu em uma residência no bairro Santa Rita, aqui na cidade de Campo Maior. Esses dois marginais arrombaram a porta de uma casa onde estavam dois idosos e mais a filha deles. Então, eles adentraram esta residência, anunciaram o assalto, queriam dinheiro. E como não existia esse dinheiro que eles estavam procurando, eles agrediram bastante as pessoas que estavam na casa e, em seguida, fugiram, levando cerca de cinco aparelhos celulares, joias, relógios. E, de imediato, quando a Polícia Militar de Campo Maior foi acionada, os nossos policiais se deslocaram lá para a residência das vítimas e fizeram um rastreio destes celulares, conseguiram identificar a localização e, em pouco tempo, os policiais militares do 15º Batalhão conseguiram chegar no local exato onde estavam os celulares, em uma fazenda a cerca de 10 quilômetros de Campo Maior, na zona rural. E lá, os nossos policiais militares adentraram, conseguiram efetuar a prisão em flagrante desses marginais. São dois indivíduos que já têm passagem por tráfico de drogas, por furto e por roubo. E mais uma mulher que deu cobertura na fuga e no esconderijo desses assaltantes. Está aí o Major Tevaldo, que é o comandante do 15º Batalhão do município de Campo Maior, trazendo muitos detalhes. Realmente foi uma ação rápida após o crime. A polícia militar do 15º Batalhão prendeu esses dois homens e a mulher que estava realmente escondendo essa dupla lá na cidade, aliás, na fazenda Pendência, no município de Campo Maior, na zona rural. A informação de que um dos homens é natural do município de Nazaré do Piauí. Todos foram autuados e estão à disposição da Justiça Tracy Oliveira. Realmente eu acabei perdendo aqui o meu contato com a TV. Tá, Alexandre, obrigada pelas informações. Tá aí, gente, todo esse apurado pelo Alexandre Gomes. Imagine só se não prende, né, um casal desse, esses indivíduos. É, gente, iriam reincidir nesse tipo de crime. Arrastões em residências. Essa modalidade tem crescido aqui em todo o estado do Piauí. Tá aí esse registro pra você desde a semana passada. A gente tem trazido esse tipo de caso. Arrastões a residências, principalmente na zona rural, aqui de Teresina e no interior. Tá aí o resultado, a polícia vai atrás e pega, viu? E ainda essa mulher aí que estava escondendo, dando aí essa moradia pra esse pessoal, pra eles se esconderem, né? Fugindo da polícia? Eita, gente! Eita terra pra inventar coisa!